Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre, meus amigos, agora que Mortal Kombat Battle of the Realms foi lançado, as atenções da Netherrealms serão voltadas para a animação do Injustice, feita pelos mesmos animadores aí, a gente já viu em vídeos que nós fizemos aqui no canal, que os traços são bem parecidos mesmo com o Mortal Kombat Legends, e eles lançaram oficialmente um trailer desta animação do Injustice aí pra gente poder conferir, então nós vamos reagir aqui e tecer alguns comentários também sobre esse projeto, nossas expectativas, e tudo mais, então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal se você curte o nosso conteúdo aqui, meus amigos, e ativem o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem também o link da ProPlay Energy aqui embaixo no comentário fixado, e garanta lá o seu energético em pó, a sua coqueteleira, o seu boné, tudo com 20% de desconto, utilizando o nosso cupom MEIALUA20 pra poder dar aquele pump delicioso aí nos seus gameplays, e olha, o energético é muito gostoso, cara, recomendo demais aí pra vocês, E quando vocês comprarem e o produto chegar aí na sua casa, marquem a gente lá nas redes sociais, tá aparecendo aqui pra vocês o meu Insta e o meu Twitter também, ó, na parte de baixo e na parte de cima, é só me seguir lá também, pessoal, e marcar a gente quando esses produtos deliciosos chegarem, então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu trocar a nossa tela, já estamos aqui com o trailer devidamente preparado, e uma coisa que eu posso notar aqui de cara, é que eles estão com a tela verde, Provavelmente o trailer Green Band, mas aqui no meio, ó, a gente pode ver o texto Blood Violence e o Rated R também, ou seja, a gente pode esperar deste filme aqui, desta animação no caso, uma violência bem pesadinha, cara, no nível de Mortal Kombat ali, então sem mais delongas, pessoal, bora conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito, vamo lá. Imagine meeting you here, Lois. Eita, pancada na cabeça, mano, e pegou a Lois. Ó, o Batman avisando a galera que a Lois sumiu. Ah, minha obra de arte. Nossa, a explosão. Olha que da hora, mano. O cara tá brabo, fi. Olha, look for it, digital and Blu-ray, também, mesmo esquema do Battle of the Realms, não temos data de lançamento oficial aqui, embora em um vídeo que nós fizemos aí recentemente no canal, se vocês tiverem visto, quem não viu, eu recomendo que veja, inclusive, nós mostramos essa arte do box aqui do Injustice, assim como uma possível data de lançamento que tava listada lá em um site, que seria no dia 19 de outubro. A gente tem um DC Fandom acontecendo aí em outubro também, e pode ser que lá nós tenhamos mais informações acerca desse filme, talvez. Não sei se eles vão anunciar a data de lançamento ali, ou se eles vão anunciar essa data pra gente antes, e lá eles mostram um pouco mais dessa animação pra gente, um trailer final, alguma coisa do gênero. Só nos resta esperar aí, é interessante notar, né, pessoal, a gente vendo aqui animação e tudo mais, alguns diálogos, né, o Coringa falando sobre a sua obra de arte, que foi ter ludibriado o Superman e a destruição de Metrópolis e tudo, e o Batman falando ali que ele capturou a Lois, que tava ali esperando um filho do Superman. E aí o Superman, a gente vê que ele tá ali, boladão, falando que o que aconteceu com o Metrópolis não pode mais acontecer, e o Batman questionando o nosso herói aí, falando que o que ele tá fazendo agora vai contra tudo que a Liga da Justiça representa. Então assim, cara, muitos aí já conhecem a história do Injustice, tanto nos quadrinhos, quanto nos jogos também, porque isso daqui é uma animação baseada nos jogos da Netherrealm, né, assim como o Mortal Kombat. Então, cara, eu acho que vai ser uma história muito legal da gente acompanhar da perspectiva que eles trouxeram ali nos jogos, eu não sei se nos quadrinhos é tão diferente assim, o pessoal que manja mais dos quadrinhos aí pode até complementar aqui nos comentários pra nós, mas eu acho que vai ser muito da hora e, novamente, reforçando, né, cara. Aqui a gente não viu nada relacionado a sanguinolência, violência e tudo mais, porém, aqui no finalzinho, ó, é possível perceber que eles novamente colocam, ó, Restricted R, Bloody Violence, né, uma violência bem sanguinária mesmo, e eles falam aqui, ó, pessoas com menos de 17 anos têm que acompanhar isso daqui com um adulto ou alguma coisa do gênero, ou seja, eles começaram pegando leve, assim como foi com o Battle of the Realms, entendeu? Então, é bem possível que, um pouco mais pra frente aí, talvez até em breve mesmo, porque o Battle of the Realms aconteceu isso, eles lançaram o trailer Green Band pra nós e, um pouquinho depois, eu acho que uns dois dias, se eu não me engano, né, pessoal, vocês podem me corrigir aqui, eles lançaram esse trailer Red Band pra gente com a sanguinolência e tudo mais que a gente quer ver, mano, nesse filme. Nossa, vai ser muito da hora. E aqui também tem a tela verde mostrando que esse trailer realmente é Green Band. Nós já tínhamos feito um vídeo do Injustice aqui, de um trailer vazado, vamos dizer assim, né, mostrando algumas coisas, inclusive o Superman enfiando o braço dele no Coringa, vocês lembram muito bem disso, né? Então, isso daí já é um indício dessa questão da violência gráfica, da sanguinolência que nós vamos ter nesse filme aqui. E uma coisa que é interessante notar, né, pessoal, acabei esquecendo de comentar com vocês, é o seguinte, ó, a semelhança com o Mortal Kombat Legends é muito incrível, assim, porque os traços são exatamente os mesmos, como nós comentamos, ó, esse frame aqui mesmo da Mulher Maravilha, ó, a gente pode ver essas sombras carregadas aqui no ombro dela, no antebraço, no cotovelo e tudo mais. Então, deve ser o mesmo estilo de animação que, apesar da gente não gostar muito, como a gente comenta em vários vídeos aí com vocês, né, relacionados à animação do Mortal Kombat principalmente, isso favorece muito as lutas também que acontecem, né, no desenho. Então, ficou muito legal e alguns personagens ficaram bem da hora nessa animação, sim, cara. O próprio Coringa aqui mesmo, ó, eu achei bem legal. O design dele nessa opção artística aqui que os caras escolheram pra poder fazer essa animação do Injustice, tirando esse traço escuro aqui na bochecha, poder fazer aquele relevo da covinha que a gente tem aqui, assim, né, que eu acho que ficou um tanto estranho e tudo, algumas coisas não me parecem tão, assim, legais em termos visuais, mas pelo pouco que a gente viu aqui, até que tá bem bacana, cara. A gente tem que ver um pouco mais aí, outros frames e tudo mais, e o filme inteiro, obviamente, pra daí a gente ter uma opinião mais concreta se eles deram uma melhorada com relação ao Mortal Kombat Legends nessa animação ou não. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse trailer oficial agora da animação do Injustice, que deve lançar possivelmente no dia 19 de outubro, conforme aquele vídeo que nós fizemos lá de um site listando o filme e tudo mais. Mas, por enquanto, levem isso apenas como rumor e especulação, viu, pessoal? Porque a Warner ainda não deu uma data oficial de lançamento dessa animação. Mas, tendo em vista que nós já tivemos aí o lançamento do Battle of the Realms na semana passada, eles não devem demorar muito realmente a poder lançar essa animação, porque eu acho que depois desse projeto aqui, eles em breve devem mostrar pra gente alguma coisa do seu novo jogo aí, no caso, a Netherrealm, né, que já tá deixando a gente bastante curioso aí com base no próximo jogo que eles irão apresentar pra gente. Se vai ser o Injustice 3, se vai ser o Mortal Kombat 2, a gente não sabe muito bem, porque Mortal Kombat também tá aí alcançando os seus 30 anos de existência. Só nos resta esperar aí mesmo pelo DC Fandome que tá chegando. Tem outros eventos também, como a TGS, né, que é a Talk Game Show, mas eu acredito que a Warner não vai apresentar nada por lá. Então, vamos aguardar pacientemente, meus amigos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer, e, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!